No meu Paraná No meu Paraná No meu Paraná No meu Paraná A poucos quilômetros de Maringá A grande fazenda fica situada Pra quem não conhece a famosa indústria Em Iguatemi tem sua entrada Pra ver um progresso que ali existe É um maquinário dos mais importantes Verás que o estado mais desenvolvido É o meu querido Paraná gigante